Se você quer sair um pouco dos doramas de clichê romântico, continue vendo este vídeo porque hoje irei te indicar 10 doramas de romance com vingança. Esses são muito bons de assistir. A cada episódio que passa, você quer saber mais e mais. E fica com raiva junto com a protagonista que tenta se vingar do marido, da sogra ou da família. Esses são de cair o queixo e eu sei, doramigos, que vocês vão adorar essas indicações. Como sempre, já vou te lembrar de se inscrever aqui no canal. E também já clica no like agora no começo do vídeo pra você não esquecer e vamos para os doramas. O primeiro é A Esposa do Meu Marido, que é disponível na Amazon Prime. Kan Jiwon enfrenta desafios em seu casamento com Park Minhuan. Jiwon é a única que trabalha fora, enquanto Minhuan está desempregado e endividado. A vida de Jiwon toma um rumo trágico ao descobrir que enfrenta uma doença terminal. Para complicar ainda mais, ela descobre que seu marido a está traindo e ela entra em uma briga e acaba sofrendo um acidente. No entanto, acontece algo surpreendente com Jiwon. Ela percebe que voltou 10 anos antes do passado, quando ainda estava namorando Minhuan. Determinada a mudar seu destino, ela decide mudar totalmente sua postura em relação ao seu futuro marido. Enquanto tenta mudar tudo, surge Yuji Ryuki, que é o chefe no departamento onde ela trabalha e faz de tudo para ajudá-la. O segundo dorama é A Vingança do Casamento Perfeito. Tem disponível no Viki e Telegram. Como filha adotada e mais velha de uma família rica, Han Hijo cresceu sem ter o amor de seus pais ou de sua meia-irmã mais nova, Han Yorah. Hijo encontra alegria em seu trabalho como pintora. Ela é casada com um homem que não a ama. Mesmo assim, ela fica arrasada ao saber que seu marido está apaixonado por sua irmã mais nova. Acontece um trágico acidente que corta todas as suas esperanças de um futuro melhor. Para sua surpresa, ela acorda daquele acidente fatal e Hijo é transportada um ano de volta no tempo. Vendo esse estranho acontecido como uma chance de mudar seu destino e de se vingar de sua família, Hijo imediatamente começa a agir. Ao se juntar a Sodoguki, o herdeiro de uma vasta fortuna, Hijo encontrará uma forma de construir a vida que sempre quis. Terceiro dorama é A Vingança da Noiva. Tem Noviki. Apesar de não ser rica, Soyeon é uma mulher conhecida por ser muito amorosa. Um dia, ela descobre que o homem que ela chama de pai, Kan Beksan, é um inimigo declarado de seus pais biológicos. Taepon é o filho mais velho de Beksan. Desde a morte de sua irmã mais nova, ele passa um tempo nos Estados Unidos enquanto tem conflitos com seu pai. San Du é um homem muito educado que trabalha duro para retribuir os cuidados de Beksan. A irmã de Taepon tem sentimentos por San Du, mas ele ainda é apaixonado por seu primeiro amor. Mas quando ele conhece Soyeon, um sentimento começa a surgir. Com a verdade vindo à tona, começa a vingança de Soyeon. O quarto é Match Vip. Tem na Netflix. A empresa de Match e Encontros, Rex, existe para servir as pessoas mais ricas da classe alta. Seus clientes desejam entrar neste mundo de alta classe ou manter seu status no topo através do casamento. Clientes, incluindo Seo Hyesun e Lee Hyun-ju, se inscrevem na Rex para seus próprios propósitos. Seo Hyesun quer vingança. O quinto é Bulgazal, Almas Imortais. Tem na Netflix. Dan Hual é ex-militar que sofre uma grande maldição que rouba sua alma e o obriga a vagar pela terra como um ser imortal. Ele passa 600 anos sem direção tentando recuperar sua alma e se vingar de quem o colocou nessa situação. Um dia, ele conhece Min San Won, uma mulher que também era imortal, mas ela reencarnou como humana. Depois de um trágico acidente, ela mudou sua identidade e vivia escondida em busca de vingança. Ela e Dan Hual acabam criando uma conexão. O sexto dorama é Refletidas. Tem na Netflix. Jean Huy-ju viveu uma época conturbada durante a juventude. Hoje, ela é uma pintora de grande sucesso e casada com Eun Hyun-sung, um homem rico que comanda um hospital. Eles têm dois filhos e uma família invejável. Anos antes, ela desfez a amizade com Gu Hai-won, uma professora de arte pobre, mas cheia de vida. Quando elas se reencontram, Jean Huy-ju precisa se conectar com seu antigo eu e lembrar de coisas do passado que ela queria esquecer. O sétimo drama é O Mundo dos Casados. Tem no Telegram. Tudo parece perfeito na vida da médica e diretora de Sung-wo. Ela vive feliz em Gossan com seu marido Lee Tae-wo e seu filho adolescente Joy-won. No entanto, a imagem perfeita de uma família feliz e amorosa se desfaz quando ela descobre que seu marido está tendo um caso. E até mesmo seus amigos em comum estão ajudando a escondê-lo. Devastada pela traição, ela inicia um caminho em busca de vingança. O oitavo drama é Itaewon Class. Tem na Netflix. Park Sae-ro-hee é preso depois de tentar matar o filho do homem que ele considera responsável por cometer um crime. Um poderoso empresário da Coreia do Sul, fundador do grupo de alimentos Jang-ga. Anos depois, quando finalmente sai da cadeia, ele tenta recomeçar a vida abrindo um bar em Itaewon, um bairro movimentado de Seul. Sae-ro-hee decide destruir a empresa Jang-ga e se vingar do seu Jang-dai-hee e de seu filho Jang-jil-won. Jo-hee Seo é uma moça popular nas redes sociais. Ela se junta ao restaurante de Sae-ro-hee e trabalha lá como gerente. Ela tem sentimentos por ele e o ajuda a se vingar daqueles que o fizeram mal. O nono drama é Flor do Dinheiro, Temnovic. O diretor administrativo Kang-fiu-jo é invejado por muitos dentro do grupo Chung-ha. Ele mantém sua verdadeira identidade em segredo da família fundadora da empresa e o serve com obediência. Mas, na verdade, os está preparando para seu esquema. Seu plano era fazer Mo-ryun se apaixonar por Jang-bu-chon, por sua vingança. Mas ele se apaixona desesperadamente por sua personalidade de espírito livre. Phil-jo é capaz de derrubar todos à medida em que o dinheiro se torna uma teia de desejo, ganância e amor. O décimo drama é Adeus, Sr. Black. Tem disponível no Viki. Chá Ji-won é um oficial da Unidade de Comando Naval de Operações Especiais. A sua namorada o trai com seu melhor amigo e ele é acusado falsamente de cometer um crime. Ji-won é exilado em outro país, mas ele retorna com uma outra identidade para se vingar. Ele se casa com Su-an para esconder sua identidade. Porém, devido à brilhante personalidade de Su-an, ele se apaixona e reaprende a confiar em outras pessoas. Quero saber qual foi o dorama que você mais se interessou em assistir e comenta aqui qual é o seu dorama de vingança favorito. Não precisa ter romance, não. Pode ser o que você mais gostou que tem vingança. Eu estou acompanhando o dorama A Esposa do Meu Marido e Doramigos. Que dorama é aquele? Bom demais! Se você ainda não viu, te aconselho que quando terminar este vídeo, você já corre para ver que não vai se arrepender e depois me conta aqui o que você está achando dele. Para terminar, como de costume, já vai deixando o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e vem fazer parte dos Fanáticos por Doramas. Beijos e até o próximo vídeo! E aí 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 E aí